A Polícia Federal, se lembra que nós falamos ontem sobre aquela operação que desbaratou uma quadrilha que aplicou um golpe de 16 milhões de reais em vários estados. Só no Piauí foram 6 milhões de reais. Hoje foi a vez da Polícia Federal cumprir mandados contra o tráfico de drogas e facções em Teresina. Os alvos da ação têm envolvimento com organizações criminosas que atuam em diversas regiões do Norte e do Nordeste. O Zanviana tem os detalhes de como ocorreu essa operação, inclusive, com a fala do delegado da Polícia Federal, que foi responsável pela ação. A investigação teve início após um flagrante de dois indivíduos portando drogas e armas. Através das análises dos aparelhos eletrônicos apreendidos, foi identificado o envolvimento de integrantes de facções criminosas das regiões Norte e Nordeste do país. Nós demos cumprimento a seis mandados judiciais, sendo que quatro mandados eram de busca e apreensão e dois mandados eram de prisão preventiva, nas cidades de Teresina e Água Branca. Essa investigação teve origem por volta de outubro do ano passado, quando nós da Polícia Federal prendemos dois indivíduos acusados de tráfico de drogas e tráfico de armas. Daí, então, nós alavancamos as investigações e identificamos os demais envolvidos. O nome da operação recebeu o nome de Spandere, expansão em latim. Uma tentativa de expansão da facção criminosa oriunda do estado do Amazonas para o Piauí. Todos os mandados foram cumpridos, todos os seis mandados. Os quatro mandados de busca, os dois mandados de prisão preventiva, e uma pessoa foi presa em flagrante com aproximadamente mil munições de diversos calibres. Calibre 38, 32, 22, .40, 9 milímetros, etc. Também houve apreensão de uma balança de pressão com um dos investigados.